O primeiro fim de semana da Feira do Livro de Lisboa, já com muita gente, até porque o Bom Tempo convida a uma ida ao Parque Eduardo VII, e porque é Dia da Criança, há muitas iniciativas dedicadas aos mais novos. No calendário, este fim de semana calha o Dia da Criança. A Feira do Livro sabe disso e preparou uma programação a pensar nelas, onde não podem faltar os clássicos. Há uns que são já grandes e que me dizem que cresceram a ler os livros das aventuras, outros que estão ao comissário que estão a gostar muito, gostaria muito. Fazem-lhe perguntas sobre o desenvolvimento da narrativa? Às vezes, estou a meio da história, como é que isto vai acabar, eu não digo, claro. Mistério e suspense há também na obra do britânico Robert Muchamore, autor da saga muito bem sucedida comercialmente, Cheer Up. Eles têm diferentes espans de atenção, então, sim, não há dúvida sobre isso, quando somos 10 a 14 anos, somos muito diferentes pessoas do que os adultos são, e isso é algo que eu sempre tenho que manter em mente quando escrevo meus livros. Eu acho que não há nenhuma coleção igual a esta, porque quando começamos a ler, nunca podemos parar de ler a coleção toda. Falou com ele, com o autor? Sim. Como é que foi? É muito simpático, autografou os livros todos. Não vimos, mas conseguimos imaginar a ação, conseguimos ver tudo. Já lês há muito tempo esta série? Comecei há duas semanas. Ah, tu és novata aqui nisto, mas já estás viciado? Os pais e os professores agradecem a existência de um autor que ajuda a trazer as crianças para a leitura. É assim, eu sou professora de língua portuguesa, e foi este autor que nos últimos anos tem ajudado mais a promover a leitura. Logo, achei que era uma ótima oportunidade. Eu acho bem, estimula a imaginação, estimula a criatividade, e essencialmente porque lê. E acho que o objetivo principal é isso, ela ter contato com os livros. A feira prossegue todos os dias com uma infinidade de autores e propostas para todos os gostos. Um piquenico literário, cinema ao ar livre, música, e claro, muitos livros de mais de meio milhar de editoras e chancelas. Até 15 de junho, no Parque Eduardo VII, em Lisboa. Obrigado.